Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, hoje estamos começando um vídeo pesado, estou com o Paulinho aqui na garagem, estou indo trampar E vamos começar no carro vlog pesadão, hoje eu vou falar pra vocês aí O consumo do meu polo com o ar-condicionado ligado Se compensa, se aumenta o consumo E a gente vai fazer um carro vlog pesadão Vamos baixar os vidrões aqui Bora trampar né Mais um dia aí Olha o Paulinho chamando no grau O Paulinho está brabo Então vou estar falando tudo isso aí pra vocês aí rapaziada Estou ficando um vídeo, vamos bater numa meta aí de 350 likes pra fortalecer nossa caminhada Deixar o portão ali mano É rapaziada, o portão fechado Bora pro carro vlog pesadão Mano, vamos estralando no like Vamos bater numa meta de 350 likes pra fortalecer nossa caminhada Essa caminhada mostra No Youtube pra quem sabe aí Eu trampo em mercado, minha vida é correria pra caramba Mas isso não impede de eu gravar sempre pra vocês Estou sempre batalhando na luta Tentando melhorar a minha vida ainda mais Correndo atrás dos objetivos Basta você querer mudar de vida rapaziada Que vocês também conseguem mudar E é isso aí mano, vamos trampar mais um dia de trampo Graças a Deus E hoje eu vou estar falando pra vocês aí Se compensa andar com o ar condicionado ligado no polo Se consome mais combustível Se é mito que o pessoal fala Só fala que gasta, não sei o que Vou estar explicando tudo pra vocês E rapaziada Mano, deixa ideia de vídeo Se vocês quiserem vídeo Outro tipo de vídeo Outro tipo de assunto Que você tem curiosidade em saber Sobre o polo Sobre tal carro Principalmente sobre o polo Ou sobre o Voyage Vocês deixam nos comentários Que eu estou trazendo O vídeo baseado no comentário de vocês Esse vídeo aqui Muitos perguntaram Se compensa andar com o ar condicionado do polo ligado Se o ar condicionado do polo gela Então eu vou estar falando tudo isso aí pra vocês Sobre o ar condicionado Sobre o consumo do carro aqui Com ele ligado e tal E fica no vídeo, mano É, mais um dia aí, velho De batalha Estou na correria pra caramba Não estou nem descansando, galera Eu trampo o dia inteiro Aí chego em casa Tenho que editar vídeo Tenho que fazer meus corre também Na internet Aí atrás do meu sonho Então, rapaziada do céu É complicado, velho Nada fácil assim Nada é fácil nessa vida Mas a gente tem que correr atrás Não pode desistir isso aí nunca, né Isso aí que eu deixo pra vocês Nunca desista dos seus sonhos Independente de qual for De qual for eles Você pode também Se um conseguiu Por que você não pode também Você vai realizar Basta acreditar em tudo Correr atrás E, rapaziada Vou falar sobre o ar-condicionado Aqui do Polo Pra quem não sabe Eu tô com um Polo 2008 Polinho completasso, mano Polinho top demais Já mudei muita coisa nele Mudei volante Mudei, mano Mudei muita coisa Pra ficar do meu gosto Gastei pouco Não gastei muito Pra ficar do meu jeito E, mano O ar-condicionado do carro Compensa andar, velho Compensa andar com o ar-condicionado Do Polo ligado Rapaziada Pra falar pra vocês Assim Eu não uso O ar-condicionado do Polo, velho Eu não uso, cara Que eu não Sei lá, velho Eu costumei andar Com os vidros abaixados Que eu tinha um Voyage Quadrado Eu andava só com os vidros abaixados Então eu acostumei com isso E eu não consigo andar Com o ar-condicionado Só que Aumenta o consumo Andar com ele na cidade Com o ar-condicionado ligado Rapaziada Eu vou tirar uma dúvida De vocês aí Que vocês tem muita curiosidade Sobre o Polo Sobre o ar-condicionado Sim Ele vai consumir Todos os carros Que tem ar-condicionado Ele vai consumir Um pouco mais De combustível na cidade Pelo fato De tá parando no sinal Tal Esforçar um pouco mais o motor E ele vai consumir Um pouquinho mais sim Mas não é aquela coisa Também que muitos falam Ah no ar-condicionado O carro bebe Não sei o que Muito Não dá pra conseguir Controlar o carro Nada a ver disso aí Rapaziada Isso aí é tudo Tudo boato Vai gastar Mas não vai ser também Tanto como o pessoal Fala aí não Rapaziada Mas ele consome Um pouquinho sim Assim como todos os carros Você quer ver Ele consumir mais E perder muita força É se você Ligar um ar-condicionado Num carro 1.0 Cara Aí você vai ver Perde muita potência Do motor Então eu já não recomendo Muito você comprar Um carro 1.0 Com ar-condicionado Não Porque mano Perde muita potência E não é bom 1.6 já é bom 1.6 pra cima Já é bom Que o motor Já é bem mais forte Mas Mas É raramente Eu ligo Raramente eu ligo O ar-condicionado dele Eu acho que eu liguei Acho que dá pra contar Nos dedos O tanto de vezes Que eu liguei O ar-condicionado Do Polo Foram poucas vezes Mesmo Eu não uso Rapaziada É bem raro Eu usar ar-condicionado E gela O ar-condicionado Do Polo Rapaziada Vou falar pra vocês De verdade O ar-condicionado Desse carro aqui É top demais Ele gela No mesmo instante É impressionante Ele gela demais Então muitos Que tem dúvida Sobre se gela Se não gela Gela sim Pode comprar Pode comprar Se você quer um carro Com ar-condicionado Top O Polo 1.6 É um carro top Ele gela bastante Sem falar do conforto Que ele te traz Dentro do carro Ele tem várias Saídas de ar Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem baixo Mano Tem vários pontos Que sai o ar Muito top E o carro Fica muito fresco Dentro Mas eu Raramente Quando eu ligo O consumo Aumenta sim Muitos tem dúvida Sobre consumo Do Polo Se aumenta O consumo Do Polo Com ar-condicionado Ligado Na cidade Consome sim Na pista Ele não vai consumir Tanto Porque Você vai estar Na quinta Lá direto Então você vai só manter Então não consome tanto Mas Na cidade Que você tem que ficar Trocando de baixo Toda hora Consome um pouquinho Vou falar pra vocês De verdade Mas Nada que vocês Não aguente aí O consumo Do carro O carro É top demais Eu curto pra caramba Esse carro aqui Sem palavras Esse carro aqui Também foi um sonho Pra mim Sempre sonhei Em ter um carro Desse aqui Fui lá E consegui comprar E você também pode Basta acreditar Nos seus sonhos E você também pode E você também pode Tchau, tchau.